Hey, what's up guys? Leonardo Silva aqui. E se eu dissesse pra você que aquele momento que você trava no inglês, aquele momento que dá um branco, não fosse um problema da sua memória? Será que é um problema da sua memória? Será que você que tem a memória fraca ou que você que não consegue memorizar direito? E se eu dissesse pra você que o problema é a forma que a informação está sendo armazenada na sua cabeça? Lembra lá na escola, onde a professora de matemática explicava pra gente? Galera, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Meu amigo, quando você está adquirindo uma língua, a ordem dos fatores altera o produto, ok? E eu vou te dar um exemplo disso prático, ok? De por que a forma que nós armazenamos a informação na nossa cabeça importa, ok? Imagina o alfabeto, por exemplo. 99,9% das pessoas sabem o alfabeto de cor. Então, fale aí o alfabeto de cor pra mim agora. A, B, C, D, C, F, G, H, J, blá, 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 certo? Você consegue falar ele sem pensar muito. Porém, se eu perguntar pra você qual é a letra que vem antes do Q, qual é a letra que vem depois do J, você não consegue responder em cima da bucha, entendeu? Você não consegue responder de imediato. Você precisa pegar uma referência. Qual é a letra que vem antes do Q, O, P, Q, O, P, certo? Você precisa de uma referência. Você precisa pensar pra você poder responder essa pergunta. E isso acontece, esse efeito acontece porque a forma que você armazenou a informação foi de forma cronológica. Então, o que acontece nesse momento é que você sabe a informação. A informação está aqui na sua cabeça. Porém, você não tem flexibilidade em acessar essa informação em diferentes situações, em diferentes contextos, certo? E é exatamente isso que acontece com o seu inglês. A forma que você está absorvendo, a forma que você está armazenando a informação é o problema. É o que está dificultando você na hora de ter flexibilidade e agilidade na hora de falar, certo? E um dos principais problemas é a tradução, galera, ok? Se você aprende inglês traduzindo, ok? Vai ser um grande, um grande problema pra você. Não significa que você não vai aprender, ok? Porém, você não vai ter a flexibilidade e agilidade necessária pra falar inglês de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, ok? De responder com velocidade, certo? Porque a forma que você está armazenando a informação em inglês está associada com o seu idioma, está associada com o português. Então, quando você ouve uma frase, quando você ouve alguém conversando, te fazendo uma pergunta, ou você precisa fazer uma pergunta, primeiro você pensa em português, aí você transfere isso pro inglês e então você faz a pergunta. Porém, se você precisa fazer isso de uma forma mais rápida, se você precisa fazer isso de uma forma ágil, certo? Imagina você assistindo um filme, certo? E as pessoas falando constantemente. Nosso cérebro não dá conta de fazer isso numa velocidade muito rápida, certo? Então, é por isso que a gente trava, é por isso que pessoas que estudam com essa metodologia aprendem, porém, elas terão dificuldades em falar de uma forma mais rápida, em adquirir fluência ou ter um ritmo de fala mais acelerado. Então, galera, o problema não é a sua memória, ok? O problema não é porque você não é inteligente ou tem a memória fraca. O problema é a forma que a informação está sendo armazenada, alright? Então, se você quer ter flexibilidade, você precisa pensar em inglês, cara. Você, seu cérebro, precisa responder 100% em inglês. E uma das maneiras de fazer isso é utilizar imagens, é utilizar coisas gráficas, ok? A nossa memória funciona de forma gráfica, galera. A gente gosta de imagens, ok? Então, se você quer ter flexibilidade, se você quer ter agilidade no seu inglês, você não quer mais ter branco, você precisa diminuir a quantidade de traduções e associações com o português e utilizar uma maneira mais ágil, utilizar imagens, algo que facilita o seu cérebro a pensar em inglês. Alright, guys? So, I hope you enjoyed this video and I see you next time. Cheers!